É isso aí, amigo internauta, estou aqui com o Márcio, Márcio Luiz, já tive o prazer de trabalhar com ele na Academia Sumaré, tivemos lá, tive trabalhando lá 4 anos, uma época muito boa, como eu disse, aqui é um prazer imenso te encontrar, faz sempre que a gente não se via. Queria saber a sua opinião em relação ao curso com o Daniel, a gente que já fizemos muito curso no passado, né, quando o Daniel dava nível 1, nível 2, queria que você desse a sua opinião. Foi muito bom, né, Carlinhos, foi muito produtivo, é bom para dar uma reciclada também, né, cara, porque você deixa o tempo passar e você acaba esquecendo tudo e tal, e está sendo muito produtivo, cara, muito bom mesmo. Marcel, fiquei feliz em te encontrar e também acompanhar o trabalho que você vem fazendo, você está com um projeto social, eu acredito que projeto social que envolva o tênis é algo muito bom, nós que viemos dessa raiz de pegador de bola, então eu queria que você faça um pouco a respeito do seu projeto, que já tem 16 anos, como começou, conta um pouquinho para a gente. A Carlinhos do projeto, ele começou assim, muito incentivo de um aluno que eu tenho, o Oded Grajev, me incentivou bastante e é uma forma de devolver tudo o que deu, né, um pouquinho, uma forma de retribuir um pouquinho o que eu tive, na verdade. Então, assim, o projeto está rolando, a gente ainda não tem nenhum incentivo público, né, a gente está devagarinho, vamos com ações vendendo camiseta, com algumas ações, assim, para o próximo ano, como torneios, como jantares, mas eu acredito muito no projeto, já deu frutos e vai continuar aí, vai continuar, com o poder público ou não, vai continuar. Com certeza, cara, e eu fico feliz com isso, feliz com isso porque, cara, como eu disse, projeto social, acaba abrindo muitas portas, ainda mais com o tênis e a galera que quiser ajudar esse projeto, mas, assim, afinal, tem 16 anos, como você disse, vai continuar, me comprometo aqui, a TV Tenistas compromete um algo mais lá, conhecer a criançada, para a gente lá, realmente mostrar o projeto, que é o que a gente está falando, mas o pessoal lá, projeto social, a gente vai lá mesmo mostrar, as crianças, elas existem, às vezes as pessoas não querem ajudar por isso, pô, esse projeto aí, mas vamos lá mostrar para vocês verem que realmente o projeto é bacana e quem quiser ajudar, como é que faz? Você que tem um site, fala para a gente. Tem um site, é www.amigosdaacat.org.br, o meu telefone também é 011-991-547678, estão todos convidados aí com esse projeto, ele rola de terça-feira na academia, lá na Sumara Esportes, das 13h às 14h, tá legal? E, assim, ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda, eu acredito que a própria Academia Sumara, pô, acaba ajudando muito o CD na quadra. Há 16 anos, 16 anos, cara, 16 anos, parceiraça, parceiraça, acho que uma das maiores, as maiores ajudas que a gente teve no nosso projeto é a academia, na verdade, né? Porque ter quadra não é fácil. Não é fácil, então, é um agradecimento especial lá ao pessoal da Sumara Esportes, fazer parte do time e super feliz. E você mesmo conhece quantas pessoas já passaram pelo projeto, que hoje dão aula de tênis, que ganham a vida com tênis, ou mesmo que passaram pelo projeto, que tem um carinho especial pelo projeto, que hoje fizeram outras coisas, se formaram, estão trabalhando psicologia e outras coisas, virou enfermeiro, tem um ex-aluno nosso que fez enfermagem, está fazendo engenharia, não sei nem se já se formou, né? Então, é bem gratificante. Você percebe que o projeto é só o primeiro passo, né? Às vezes as pessoas acham que vai virar tênis, mas não. Lá no projeto Bola Dentro também, o qual eu faço parte, é isso, nem todo mundo virou tênis, né? O cara realmente acaba indo para outras áreas, mas através do tênis, que é um esporte tão disciplinar, que exige concentração, respeito, companheirismo, isso acaba refletindo na vida dele, né? Isso é importante. Carlinhos, o tênis, como foi na minha vida, como foi na vida, acredito que na sua vida, como foi na vida de muitos amigos nossos, ele é um inclusor social natural, né? É um produto de inclusão social natural. E vou te falar que, assim, qualquer projeto é legal, mas é um carinho especial, né? Eu vou te falar que o Amigos da Raquete é meu primeiro filho, entendeu? Então, acredito muito, tenho certeza que quem passou por lá tem um carinho especial também, porque muita gente não conheceu nem o que era tênis, né? Veio conhecer o tênis através do projeto. Não é acessível para todo mundo, né? Não, não é acessível para todo mundo, e ainda mais hoje, na situação do país. Tá difícil, né? Tá difícil, né, cara? Mas aí você comentou de filho, né? Você falou, pô, o projeto é um filho. Quando eu saí do Sul Maré, você ainda não tinha filho, né? Mas hoje você tem um filho, e como é isso? Seu filho participa com as crianças, como é que é isso? Não, meu filho, na verdade, nesse horário ele está na escola. Não está na escola. É, mas ele, cara, puta, é um cara que, um moleque a mil graus. Joga tênis, nada, joga futebol, então não para, não para. É isso, esse puleto é até demais. Puxou o pai, puxou o pai. Não, é mais, é mais que o pai. E é isso, cara. Muito bom, Marcião. Obrigado. Sucesso para você, espero que o projeto possa ter grande sucesso daqui para frente. Que essa primeira entrevista aqui seja só o começo, né? Para que muito mais porta se abra, para que o projeto possa evoluir a cada dia. Então, você que está vendo esse vídeo nesse momento, você é aluno, você é empresário, você que queira ajudar o projeto Amigos da Raquete, é só entrar em contato com o Marcião, está aqui os telefones, o link do site aqui na tela. Entra lá, conversa com ele, vai lá ajudar esse projeto, que é importante, para que essas crianças possam cada vez mais ter um caminho na vida. Oh, Carlinhos, obrigado. Obrigado, irmãozão, valeu mesmo. Entendeu? E tamo junto, tamo junto. E eu vou aprender a escrever. Ah, eu vim cá, exatamente, vem cá. Um detalhe, curso de profissão de tênis, eu, meu, vem cá, não tem jeito. Mas, ó, depois fala que o filho é espuleiro, tal cara, como é que é. Enfim, távamos no curso, né? Curso da Federação Paulista de Tênis, foi realizado 9 e 10 de abril. Participamos, tava rolando uma ficha de inscrição, rolando uma ficha de inscrição, todo mundo pôs seu nome. De repente, o cara, o cara que tava responsável por essa, por essa ficha, gritou, ah, quem é Márcio Lins? Como é que é, meu? Márcio Lins da Silva. Márcio Lins da Silva. E, como é que, conta aí, meu, conta aí, você conta melhor. Eu cheguei e falei, pô, sou eu, sou eu. Cara, você escreve mal pra caramba. Falei, meu, irmão, então, seguinte, me passa um curso, entendeu? E aí, eu tive, não sei, eu não sou migativo, entendeu? Mas eu tive que passar o curso inteiro falando com o cara. Se você que tiver um caderno de carigrafia, que quiser mandar pro Márcio, aí... Por favor, manda pra mim, pra eu melhorar minha letra, entendeu? É isso aí, galera. Nesse clima de alegria com o Márcio, e o Márcio não perde. Você que, um dia que tiver chance de conhecer, vai ver que ele é assim o tempo todo. E ele transmite isso pras crianças lá do projeto, pros seus alunos. É só alegria. Márcio, obrigado mais uma vez e sucesso. Valeu, carinho. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma